agressivo, áudio lugar, especial do dois mil e vinte. CB especial de carnaval. ser pra mim, fosse, sim, eu vou cortar você na mão. com essa mão tigrão. eu te dar muita pressão. então martela, martela martelão, levanta a mãozinha na palma da mão, é o pode do tigrão. então martela, martela martela martelão. levanta a mãozinha na palma da mão, é o pode do tigrão. quer dançar, quer dançar. Oi, Tchutchuca, atribui um sonho com você E como com seu sonho me contar, quero saber Mas eu já ouvi você numa sala, vamos ficar de rima Até que não souber, vai tirando o arroz Eu te uso e você me usa, então tira minha blusa Eu te quero até de manhã, vem tirar meu santião De manhã, de tarde ou noitinha, então tira minha bainha Eu ganhei minha de coquinha Mentira, mentira, tu perdeu você em camisinha Mentira, mentira, tu perdeu você em camisinha Caô, você pega nada, a camisinha tá bagadada 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 Legendas por TIAGO ANDRE 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 Legendas por TIAGO ANDRE